A Universidade é um lugar feliz, um lugar de gente feliz, então todo esse processo é um trabalho de toda a equipe que preparou para receber eles aqui e tenho certeza que será uma grande festa. O objetivo é que eles se sintam acolhidos mesmo, conheçam os espaços acadêmicos, conheçam a nossa equipe, a reitoria e possam, a partir de hoje, se sentirem pertencentes à instituição. Nos últimos anos que eu já estou aqui não teve nada parecido, então esse ano está bem legal. Que seja um ano de muitas festas para a gente, muitos estudos, se Deus quiser, que dê tudo certo. Eu estou achando incrível, é uma experiência única, o primeiro dia, é muito louco estar aqui, é muito louco. Eu espero arrasar nesse curso e eu vou estar melhor de mim. Ah, eu estou achando bem legal, bem executiva. Eu achei muito bacana, no meu curso teve tatuagem, aqui está tendo comida, está tendo banda, vai ter sorteio, então assim, muito louco. Eu gosto muito do clima que fica da faculdade e é sempre muito bom ver cara nova, né? E a expectativa é que consiga passar tranquilo para poder curtir um pouco mais, né? Está bem alegre, um movimento muito gostoso, só daqui para frente melhoras. Eu estou achando ótimo, pensei que eu ia chegar estudando já e eu estou divertindo um pouco, estou curtindo. Deu para ver que aqui é bastante animado, né?